Porque nele pudei, para ele são todas as coisas Porque nele pudei, para ele são todas as coisas A ele é a glória, a ele é a glória A sempre a vida A ele é a glória, a ele é a glória A ele é a glória, a ele é a glória A ele é a glória, a ele é a glória A ele é a glória, a ele é a glória Mais uma vez, compram todas as ideias O sabendo poder ser também Aleluia, Senhor, como em soltar A ele é a glória, a ele é a glória A ele é a glória, a ele é a glória A ele é a glória, a ele é a glória